E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rivas Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara e deixe nos comentários o que achou do tema, o que achou do vídeo, então é o seguinte né rapaziada, a gente vai reagir a essas batalhas insanas, fatalities com flow, bora, já tô fazendo hora demais. Você manda, você não vai eles interstellar, o rei do mar não ganha do rei de Alcântara. 3, 2, 1, Rima! Oh, oh, falou que só rimo patifaria, essas suas rimas aí, qualquer patifaria, mas tá tudo bem, ser ligado que nem seu gol, cantina o gol, seu miro é poupou, agora meu mano eu vou te ensinando a fazer flow. Qualquer patifaria, rima avançada, ele mandou poesia, desculpa amigo, cê não se compare, nem na sua modália, cê é melhor, trocadilho, eu sou mais jafari. Então rima por ele, foda a sua rima de canção infantil, cê acha que avança? Não, Ana Rosa, só esse infantil me cansa. Aê, cê tá de brincadeira? Faça o RAP, porque o jafari eu já aposentei, adivinha, o próximo é você. Boa, boa, só bora. Tá deixando o like, hein? Eu vou chamar com o jafari, e eu vou mandar a R&B, até porque o jafari dá mais trabalho que você. Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá panguando, sua mentalidade é burra. Prepotente, achou que eu tava ultrapassado e tá tomando uma surra. Depois de minha cima, que é clichê? O ultrapassado toma um surro, olha que viva foda, R&B. Mas eu vou te explicar um bagulho, cê não entende que eu mando R&B. Minha capacidade, independente da idade, eu sou mais homem que você. O nível aumento, mais homem do que eu, fala isso pros dois filhos que eu sustento. Faz muito tempo, otário, que eu ando por essas ruas. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Wars faz seguir-me improvisada. Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada. 3, 2, 1, ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra matar. Tá, cê tem que mexer, mas tem que se fuder, eu continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Bru, pum, pum, acertei tua cara. Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui me é rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. Mas quem se poupiu, copiou foi você. Do puto de Paris quando rimou a imprível. Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu. Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu. Tô, eu, mas calma, trouxe a Michigan. Rau, pau, 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 porque eu trouxe a minigun. Aí, cê... Mas você não entendeu? Calma, aqui tem mais uma rima. Quem mandar que é eu? Parabéns pra você, você trouxe a minigun. Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu um fã. Tô, meu beat, cê tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Vai não ser... Breno, zamaçando, hein, mano. Vai deixando o like se inscrevendo, só bora. Isso é mentira. Eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro. Comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom? Só porque cê faz o flow. Cadê o puto de Paris? Eu trouxe o Magok no show Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é quando eu sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Não quero cumprir a minha função Que é pra ser rima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu, irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite o seu coração Nada com nada, com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas que dados são dados e os dados que foram ao lado Só viraram ao tubo Mas eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto E a mente de todo mundo Que tá chorando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Vem comigo, mano, que eu canto e eu já vou matar Dois filhos que eu to sento na improvisação Cê nunca fazendo mais que a sua obrigação Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espacando você Aê, olha esse pre-styling Você é o papadoque E o pitch é do Edmiley Edmiley, eu vou bater Nesse cara que não rima Não sabe desenvolver Falar do Edmiley Agora casa com Edmiley Vixe, eu achei o M&A do Paraguai 3, 2, 1 M&A do Paraguai sem desfile Então eu achei O Will Smith de Alphaville Aê, olha esse cabelo Seu capaço Hoje desse maluco eu vou arrancar um pedaço Falar o Will Smith Não vou fazer esse flow Tô vendo comigo, vagabundo Que você não é meu pro Não, o Will Smith de Alphaville Te mato na capela Ou seja, é o Will Smith do Alfa Vela Você não faz rima Você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith Mais de Carlton que é sua postura O Will Smith de Alphaville O Will Smith de Alphaville Mano, eu vou bater nesse cara no cli Falei do M&A Porque eu sou hip-hop Metade é do M&A E outra metade é do Nog Aê, o Will Smith de Alphaville Só rima é van Eu te mato em seu corpo E enterro no Damassaclan Já era Você não tem o dom Eu espanquei esse cara E ficou tudo bom Não ficou tudo bom Eu vou te bater Eu faço minha guima Chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera Eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera roda Eu tô prampando Eu sou na dancinha Ei, presta atenção O rap é minha paixão Você é Pantera rosa Batalhando o ano A rosa vai no seu caixão O talento é o vizoleto Te dou um soco Aí você vai ter teto preto Rima no vento O vento é minha casa É onde eu vejo fogo Eu vejo gelo Eu vejo a brasa Você é um passarinho Então cala suas casas Minhas brilhas estão no vento Elas sustentam suas asas Sustentam minhas asas Por isso eu caí Só que depois disso eu vi e renasci Vou tentar falar de vento Por isso aqui é banal Eu vou o nexão urbano E o vento no litoral É o vento no litoral Máquina sentimental Um momento, monumento Tempo espiritual Você é nexão urbana Vou trabalhar pra cova Você é história passada História nova Eu faço agora História nova Faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Ae parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salvar a vida Pensa quanto morrer antes do 16 Antes do 16 Ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado Do que escassez É energia urbana Eu fiz rap no trilho O time fez fazer rap Trauma entre paz e filhos Só que lenda improvisada De tanto buscar tudo No final, sendo achou nada Por isso mesmo que você é um prego Os votantes morreram afogados Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo Se achou o seu prego Eu conquistei nada Sendo MC Olha o tamanho do nada Que eu consegui Ae parceiro, eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo de braço aberto Eu sou, 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 sou Eu tenho respeito, mano Você sabe que eu estou rimando Por isso que eu estou te atacando Não me interessa Porque minha bala é certeira Não adianta estar desviando Por isso que eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho Mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você, calma Você falou de arma Toca de olho Puta nariz Realmente eu porto a sniper É headshot Acertei 5x Oi! Tudo bem? Nessa daqui que é a função Eu tô lendo Só que você sabe que agora Eu mostro improvisação Esse é o defeito Dessa nova geração Se importa a velocidade Siga a minha direção Só que hoje é banal De novo, de novo Argumento do marechão Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fodida, tá perdida Na sua frente o papo reto É o papo reto Tudo bem, mas a rima é turva Papo reto, deixa o concreto Eu vou te dar o jogo E a sua cara vai na curva Não pode entender, meu parceiro Por isso que agora já era Até porque a manuação Eu sei que ainda não representa a nova era Então você calma Que eu tô dentro do ringue Perdi, fui para a curva Se fudeu, Drift King Então, cê calma Que agora tá pipando Pelórios e furiosos Pelórios e furiosos Drift King, só que você sabe Que na batida não tá dentro do ringue Ele falou na minha frente Que ele é o Drift King Só que na batida É o fumo do fog Pra ser o Drift King Além disso que é o King Kong Só que esse ataque é rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Relaxa, a rima é minha Se fudeu Tomou tiro por causa de uma loirinha Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal, rapaziada Todo dia vai ter vídeo Só bora Magrão vs Guri Batalha Dona Rosa Bora, bora, bora Eu vivo por propósito, é óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano pensando em muito mais do que ter uma conta com zeros bancários Ou sei lá, só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto, ele não é torto Se você vive pela vibe e a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem Meu parceiro, você fala sobre seu depósito Não pique, mano, ou se pá, pode ser tede Não me importa a forma que ele vai chegar Mas eu sei que quando a gente quer, consegue Porque travando, mano, a trancos e barrancos Se eu tô fazendo minha conta, subir só mandando rap É, Ted é ursinho, hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso é que eu retrocesso Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso Se você não entendeu, me depositei nas rimas Em cada verso, em cada estrofa, em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei nas esquinas Não, eu não sou Leonardo DiCaprio Você não é urso do filme porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou pequeno urso na floresta Que atravessou ela a pé e tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente, eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam porque abraço dele, mano Pode ser, igual dos cinco furiosos Pode ser, igual dos cinco furiosos Pode pá, mano, rima em brasa Então você pode ser um urso pardo, mano Te garanto, você pode ser branco e pular de volta pra tua casa Eu te garanto que agora eu tô te batendo Se você não entendeu, esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho, sem ter a minha gangue É urso perto de banco, me chama de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo, tá ligado? Ele tá longe na Antártida, parceira, esse é o enredo Também tem um urso pardo, mas aí eu não me confundo com o sistema, eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro, e essa selva é o domino E você vê o que é a vocação A savana é diferente, na floresta quem domina não é o leão Você é foda no decroid, mano E você vem de GR e só tá rimando Que o Breno e os manos são da sua city Mas agora eu te mato enquanto eu encaixo no beat Você entende? Eu tentei pegar o drop assim E agora aqui eu vou do começo ao fim Semana passada só rima de tiki-toki contra mim Pelo visto você tá tão diferente assim Entende? Só mandou mema, rima mema Decorada mema, beat em cima a mema Levada mema, parada Ou seja, cê fala, fala, fala e no final não fala nada Entende? Isso é beat, mano, então Pega que eu tô encaixando Pega que eu tô te matando E cê não vai voltando para casa Cê não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1, rima! Cê rode feio, amortado, todo cansado Não entendi o que cê falou Eu não tenho te escutado Rima da semana passada, bosta Excesso de ataque, uma semana Pra você encontrar uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop, eu não erro drop Se eu errar, foda-se É isso, porra, mova-se Se sai da isso, não é ataque e resposta Sende todo o peso que cê tá carregando nas costas Mas veja que seu pensamento são peixes em redes Já o meu são bobeis em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, rapinado Tá fechado e tá bonito É tipo um quinto, meus amigos aliados Já você não, já você não cola comigo Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pincel é o madiz Quanto é o pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje passa Eu já fiz O meu pincel é o pincel Inclusive o madiz A batalha da madiz Onde eu comecei E minha vida por um pincel Mas hoje eu to aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na leste Nigo, você não bateu, porro Agora eu vou gritar, socorro Quem tá pedindo por jovem girassol Você é então pequeno tronco, porra Quem tá me entendendo? É desse jeito Eu matei, eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei Foi igual replay Eu e o barro Já acham que rima muito Mas de marra Acabo com essa barra Lembro o que você falou Barra de barra de barra Eu sou o pequeno troto Mas vou causar tão sim Pois são os pequenos crotos que formam um grande jaqueiro E a gente diz girassol A minha tua boca roda Cê molde para o black molde Pra tudo que eu fiz Se ser um girassol eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o seu dano você vai desprender Sabe qual que é o problema eu animo esse povo Vamos até os dois menores Guarulhos e agora Guarulhos vai ter um rei novo Mãe, a gente vai falar que ele é o Fiat Mas a gente é irmão Vem que é o Fiat, sou no Otapaque Verso de improvisação De rima, você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Da hora, da hora, olha a banda Essa batalha foi, foi da hora A bora Primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada, mó da hora Chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe Que quem venceu não foi eu Foi o hip hop É, só lembrar desse movimento Mas a leal Eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora Viver esse momento Nós parece vinho Porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez No regional Que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo Afinal Mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes Falava esse daí é embaçado Várias quantes, várias métricas Estética, uma técnica, um flow Então depois de um tempo É nós que tomou o show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias Manda rima no mar Era onde isso aí tá tão vazia Mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando Tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora Tá sendo é Bem gratificante Ver essa batalha aqui Que não é relevante No olho de outra pessoa Mas pra nós é Porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano Quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar boy Boy Pique o capo do Derek Essa daí pesada moleque Não espere que eu erre Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem no fute Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Pro mano underground Da city do trap Exato a sua visão Então peço licença Pra passar a minha visão Cusão é mesmo Uma satisfação Nas antigos Cara ia falar Aê o freestyle é só do campeão Taca a sua massa Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso Pra mim nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer Hoje ser vice Porque se eu te falasse Eu te visse Antigamente ia pensar Que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado É muito legal Colar na batalha underground Ver todo mundo Dando uma atenção No instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo Que a gente faz E mais da hora De tudo isso É você tá aqui E conseguir presidir A batalha em paz Não que as fotos Tirem nosso foco Na verdade Elas tirem nosso foco Mas elas não são O único foco Por isso a gente Já comemora Acabou a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim Em todos os eventos Mas não Eles não conseguem Esperar nenhum momento Caralho Eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá No seu Instagram Caralho Que isso Cê é meu fã Ou você quer engajamento É isso que eu pergunto A todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia Que as batalhas Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso Somente porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que caralho É valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar Do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia Nessas poesias Seja nas praças cheias Ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda A batalha Se é um ambiente De família Atualmente É um ambiente De business Os MCs Só querem record Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho Eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jaya Luke Ó as ideias E hoje não me enxergo assim E eu enxergo você O começo e o fim Tipo nas antigas Que você era Meu carrasco Atualmente Você é meu parceiro De churrasco Ou meu parceiro Que cola Em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 Lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasque eu sei bem Quem tava pelo mal E quem tava pelo bem Família Isso é como uma oração Que me mantém Então se eu posso pedir Uma coisa É só amém Fechou? Vamos lá rapaziada Tá Vou dando pra você Mano que eu tenho As cartas E analisar o jogo Porque eu sei que você Também gosta de jogar Mas meu parceiro Aqui não adianta Porque nessa banca Eu vim te desbancar Pete do louco Porque quando ela voltar Na sua mão Você vai querer enverar Mas meu parceiro Sabe que aqui não adianta Você temperar Porque o bagulho é louco Pai Eu tenho duas opções Só o meu escolho Você pode pagar de faca Sua panela Acho que eu tenho molho Você disse que minha missão Era morrer E aí você disse Que ia matar Ia ser você Por isso parceiro Eu vou te matar E se minha missão É morrer É a primeira Que eu vou falhar Desculpa te dizer Você desacredita Até do gente E por isso mano Eu te mato Né gente Se liga que você Apanha madrão Pode rir Que vai no desacredito A grande Apanha no meu tesão Se pode eu tô pegando Que você É o patinão Ele falou até Que te espanca minha banca Por isso agora mano Vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca rua E eu sou mais esperto E na banca Aposto no preto Que é tudo certo O que você falou Eu não sei se é Quatro ou dois versos Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês têm Uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele Tá dentro do poço Eu tô dentro do poço Você sabe que hoje Rima cê não porta Não tô dentro do poço Quinhentos conto No bolso tá uma nota Só que calma Porta Hoje eu já faço Um improvisado É sério mesmo Você tava muito Eu vim no bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um jé Tava no bolso Depois você saiu Pra separar na sala Do meu pé Por isso mesmo Que cê tá fudido Entende? Que cê não é fã Vocês gritaram pra isso E mal clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais É rima que enchei que cê quer O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu proje vai na sua cara Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1 Rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade Você não dá show Você tem que aprender Que a rima é a informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai pôr minha cara pra dentro O maior campeão Que eu me chame de Johnny O Lina maçando hein rapaziada O Lina maçando Vambora 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 Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Tô apanhando pra uma criança Kekê Kekê Então você calma Que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou Do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Chamuel Relaxa Só que você é escroto É chegada do Chamuel Vivei pra batalha Com o delineado torto Eu só vou repetir rapidinho que eu que faço o delineado do Samuel. Por isso a sua ideia foi de louco, que quando soltaram o rojão pra cima é uma comemoração. Então eu tô fazendo a comemoração do povo, eu vou soltar o rojão pra cima. Por isso agora a certeza que a Lili padece, soltaram o rojão pra cima e soltaram um tiro. Mas a medalha nunca foi dada para quem merece. Ei, ei, não é pra quem merece, é quem vive na mesmice. Do que adianta ser culpa eles, cê torce pra quem torceu pra quem tava quando cê tava triste. Essa aqui é a fita, por isso que eu te mostro mesmo, que você não sobrevive em trincheira. É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu, e não quando cê tava sendo uma guerreira. Amor! Já na retina, eles aplaudiram quando abrem na cortina. Sabe o que eu faço com a moda a medalha pra esses bois tafados que eles atirem e trabalha à toa? Aplauda e abre a cortina, só que eu vim pra fazer rima. Me respeita e respeita as mina, porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima. Quando cê chorar quem dá risada, e quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada. A minha orquestra já tá formada, deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai tá paga. O que eu faço com o meu verso, e eu vou mostrando qual que é da minha orquestra. É que a plateia me ama, só que os cara que não tava ganhando caixa é os cara que me detesta. Gol! E aí, e aí? Aham. Foda mesmo. Uma. E aí? Rima! Foda mesmo, é que cê acha que só você paga suas contas tá vivendo e isso tá maneiro. Eu aprendi que ri é bom, mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros aí de desespero. Porra! Então sempre se aprende, não é porque eu tô no topo que os outros tão. Então o rap não é sobre si, é sobre falar em proporção e falar em união. E aí? Mas infelizmente falaram que é quatro, você falou isso, a palavra engoliria. Foda que cê olha só pro seu umbigo, por isso que união hoje em dia virou tupia. E aí? Virou tupia. Isso que cê fala, enquanto o vizinho via minha coroa chorava, e eu sou o sangue verdadeiro. Minha mãe brindou com cálice, mas era com o sangue do cordeiro. Boa! – Watch you the final community, hon stuffing. Tupia vocês pelo meu caminho Vocês já sabem bem se horrível eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo, já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Poguinho Que faixa que é bom, mas pra mim cê é zafadão Vocês acham que cê ganha, mas você não ganha não E tem uma diferença eu vou dizer Que eu já vou mexer em cadaile》 Muito mais folgada que você Você vai vir pra cima aqui, eu quero ver o que vai fazer Você sabe muito bem, com certeza vou te encher Já aprendi vários inimigos, eu não peido pra você Não tem como, calma lá que eu tô tomando Disparando, verso raro, na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe, eu não falo de igual Tá moleque lá da sul, você quer todo de treta, pô Vai tomar no cu, você nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar na estribeira Você tá de brincadeira, você tá ligado Eu vou te furar que nem uma peneira A sensação de andar na trincheira Nunca vai ser a mesma de caminhar pela esteira Ô Dr. Pet, você tá de brincadeira Eu sou Pitbull, eu não ando de fosigueira Eu deixo o Raul de ir embora, eu te mato só com uma rima Só com uma frase eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino GOOOOOOOL! 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 PANCEI DEGRA! Quem nasceu bem deste, não vai ser PANCEIRA NEGRA! HOOOOOOOL! HOOOOO! Vai deixar? Ué, é PANCEIRA NEGRA, tudo bem Só que na partida eu vou te ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Ah, tem porquê? Pode ter certeza, mano, que quando eu to rimando a vibe é mais gostosa Você é PANCEIRA NEGRA, mas a sua rima é vergonhosa Pantera negra o caralho na minha frente, Pantera cor de rosa 3, 2, 1 Vocês só falam de Ben 10, só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro, quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio, então tomem esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap, porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap, tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade peguei minha mochila e fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera não se define, Pantera negra, Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca que eu dou início ao fim Black Pantera já vi melhores MCs mirim Nem lendo e nem ouvir, pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC porque eu já nasci assim Pantera negra, você não gera a lavanda Aqui do Azainha, Azainhas de Wakanda É, Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores, esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra, eu sou branco, seja breve Quer marretada do Thor, um porradeiro de leve Então, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio pelo Karen Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like Foram aqui 32 minutos reagindo aqui a várias batalhas absurdas, né rapaziadinha? Espero que tenham gostado Acabei de mostrar aqui muito bate e volta, muito flow, punchline Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like Deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Agradeço você de coração por assistir o vídeo aqui Até o final, tamo junto, é nóis, falou!